Que beleza isso aqui, né pessoal do Data Request E só pra complementar aqui Mais um exemplinho Vamos supor que eu quisesse criar um método aqui Veja que tá tudo privado O método aqui é simples Só pra gente poder, por exemplo Mostrar a hora Uma coisa simples Function Mostrar hora, certo? Vamos fazer com que ele retorne aqui Pra nós uma string mesmo Ok Ctrl Shift C Então como resulte Então eu quero que ele mostre a hora Então aqui é um format Date Time Já vamos formatar Essa hora aqui como que eu quero Vamos botar então um dia O dia, o mês E o ano aqui com 4 Aqui E vamos botar então a hora Os minutos E os segundos Ok Beleza Vamos fechar esse cara aqui Qual? A minha atual Now Certo? Beleza Então o que que é legal Isso aqui Veja que eu criei um método aqui Importante Poderia ser um método importante Aqui no servidor Ok Então nós nunca podemos esquecer De vir aqui no nosso Dataset Provider E pra ele poder então ler esse cara aqui Então ele vai receber E eu vou dizer pra ele então Que C Ctrl C C Esse aqui nós vamos ter que apagar também C O que veio é o mostra Data e hora Mostra Data e hora Então aqui também Mostra Data Data e hora Aqui mostra data e hora Então se for então Mostra data e hora Então ele vai chamar o Mostra data e hora Aqui Beleza Certo? Então pessoal A gente fez uma mudança aqui no servidor Beleza Pra data e hora E aí O que que vai refletir lá pro cliente O que que nós vamos ter que fazer Veja que a gente não vai ter que fazer Praticamente nada Eu não mexo com a estrutura do cliente Então essa que é a A grande sacada então Desse recurso que eu tô mostrando pra vocês Lá no cliente a única coisa que eu vou fazer É acrescentar então Um recurso a mais Então eu virei aqui Colocaria mais Um botão aqui Né? Para data e hora Estamos aqui então Data e hora E aqui ao darmos dois cliques Eu até vou aproveitar aqui pra copiar Esse cara aqui de cima Pra gente não perder tempo E aqui a gente só vai Chamar então aqui O mostra Mandar o data e hora Se nós executarmos esse cara aqui Vamos mostrar aqui Ó pronto Já trouxe Então pessoal O que que eu quis dizer pra vocês Com isso aqui A gente não precisou Vir Aqui No O que que eu tenho Esse aqui é do Antigo Deixa eu fechar esse cara aqui Nem sei o que que ele tá fazendo aqui Então pessoal Eu vejo que nós não precisamos Vir aqui No cliente Não precisamos gerar de novo Certo? Vejo que o meu Certo? Na verdade isso aqui Está encapsulado Aqueles métodos Porque ele tá privado Então eu não consigo Visualizar isso aqui Chama-se encapsulamento E não afetou em nada Aqui a estrutura Do meu cliente Só que você tem Um recurso Fiz uma nova chamada E já tá funcionando Então aquela forma antiga Que eu tinha mostrado pra vocês Se você fizer uma alteração No servidor Precisa atualizar Ele aqui No cliente Dessa forma aqui Então Você não precisa fazer Nada disso Só chama lá E deu pra bola Tá certo? Então é um recurso Muito interessante Que vale a pena Vocês implementarem Estudarem Tá bom? Um grande abraço Até mais E tchau